Quer comprar seu carro novo? O lugar certo é Autoshopping Nações Unidas. Carros revisados com garantia e muita procedência. Avenida das Nações Unidas, número 22.505. E olha só, são 20 lojas e mil carros esperando por você. Traga o seu usado que eles vão fazer a melhor avaliação do mercado. Tem troca com troco e eles até compram o seu carro pagando à vista. Eles avaliam o crédito na hora, tem corretoras de seguros, vistoria, despachante, tem apoio do Santander também e muitas ofertas. A gente separa algumas, olha só. R2 Prime Multimarcas, esse City LX 1.5 automático 2015. Quatro pneus novos, o carro é completo, R$ 75.990. E tem também o Corolla GLI 1.8 Upper 2018 completo, banco em couro, R$ 92.990. A RS3 Veículos tem essa Tucson, é GLS 2.0 automática 2009, bancos em couro, kit multimídia, R$ 44.990. E tem também o Polo, você vai ver. 1.6 MSI 2018, 40 mil quilômetros rodados com kit multimídia, R$ 65.990. E agora, Vemark Multimarcas. Olha só a Tracker LT 2018, ela é turbo, tem banco em couro, rodou 50 mil quilômetros, R$ 83.990. E o Argo Drive 2020 com kit multimídia e baixa quilometragem, R$ 56.990. Na HES Veículos tem várias opções, como Golf Highline 1.4 TSI 2014, tem bancos Alcântara, R$ 81.900. Nivos Highline TSI Lounge Edition 2021, cinza Moonstone, R$ 126.900. G3 Multimarcas com Onix LTZ 1.4 manual, 2013, único dono, 68 mil quilômetros rodados, transferência grátis, R$ 53.900. Civic LXS automático 2009, único dono, transferência grátis, R$ 49.900. Corre, BN Motors, tem Tracker 1.4 Premier 2018 com teto solar, baixa quilometragem, R$ 97.900. E tem o Corolla GLI 1.8 2016, baixa quilometragem, R$ 84.900, oportunidade BN Motors. A R7 Motors tem esse Argo Drive 1.0 2020, o carro tá completíssimo, R$ 69.900. E tem a Arizo 6 Pro Turbo 2022, o carro é top de linha. R$ 114.900, vem negociar, é a R7 Motors. E agora RHC Multimarcas, tem EcoSport Freestyle 2015, esse carro é manual, R$ 62.900. E tem HB20 Sense 2023, o carro é zero, oportunidade pra você, R$ 86.900. E aqui tem crédito aprovado na hora, carros revisados com garantia e muita procedência. Traga o seu carro, tem excelente avaliação e você vai sair daqui de carro novo com certeza. Aproveita essa oportunidade e aqui tem muito mais. Tem vistoria, despachante, corretora de seguros, tudo o que você precisa pra facilitar a sua vida. Ó, gente, Avenida das Nações Unidas, número 22.505 com apoio do Santander. Aproveita Auto Shopping, Nações Unidas. Aproveita Auto Shopping, Nações Unidas.